Boa noite, Deus te abençoe e guarde a sua vida. Nós vamos orar o Salmo 23. O Salmo 23 é um salmo poderoso, é um salmo que se você ora com fé e se esse salmo faz parte da sua vida, ele tem o poder de trazer a prosperidade, de trazer sobre a tua vida a bênção financeira. A oração do Salmo 23 é a oração que Davi fez. Eu creio que num momento muito difícil e Deus ouviu a sua oração. Eu quero orar com você o Salmo 23 e é importante que cada vez que você queira ouvir essa oração, você entre nesse canal para ouvir essa oração à noite. Seria muito bom se durante alguns dias à noite, antes de dormir, você ouvisse essa oração, porque essa oração é a oração que vai abençoar a tua vida, vai prosperar, trazer abundância e fartura para os seus dias. E para isso é só orar com fé, porque para Deus o que importa é a nossa fé. Então nós vamos orar com muita fé. Eu quero ser boca de Deus para você, eu quero ser a profetisa que vai profetizar as bênçãos do Senhor no Salmo 23 sobre a sua vida. Eu quero pedir que você deixe o seu gostei. Quando você clica aí embaixo no gostei, você pode fazer isso agora, você avisa ao YouTube que essa oração é importante. e então ele manda para outras pessoas. E quando você põe o gostei, você está abençoando alguém também com essas orações. Se você não é inscrito no canal, você pode aí embaixo, tem a palavra inscrever-se. Você pode clicar nela e aí apertar o sininho e se você não é inscrito todas. E se você apertar, vai chegar no seu celular essa oração todos os dias à meia-noite e você vai fazer parte dessa grande família de oração. Então, agora nós vamos orar. Prepara a tua vida, a tua mente O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma, refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim. Na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. Que nada te falte porque você tem um pastor chamado Jesus Cristo. Que ele possa suprir todas as tuas necessidades. Que você tenha paz para desfrutar, para empreender. Que você tenha saúde para concluir os teus sonhos. Seja guiado pela palavra de Deus. Ah, atinja os seus objetivos. E quando tudo estiver ruim, lembre-se que Deus não te deixa. Só você tem o favor de Deus para prosperar, para que tudo dê certo sobre a tua vida. Se você ouvir a voz de Deus e guardar esse salmo na tua vida, no teu coração. As bênçãos do Senhor virá sobre ti e te alcançará. Seja bendito aonde você for, que aonde você plantar a planta dos teus pés. Seja um lugar abençoado, que onde você colocar a mão, as bênçãos do Senhor venham sobre você. E as tua casas, você esteja sempre por cima e não por baixo. Que você seja a cabeça para liderar, para fazer muitos prosperarem, para empreender. Que você possa cumprir todo o chamado de Deus para que você seja bênção na sua casa, na sua família. E também sobre outras pessoas, pois o projeto do Senhor é grande. Não é pouco, coisas que você nunca viu, nunca ouviu, nem projetou no seu coração. É o que Deus está preparando para você que crê. Então, ore comigo, salmo 23, todos os dias antes de dormir, para que a bênção desse salmo venha sobre você. Eu oro debaixo desse salmo 23. Eu oro debaixo da prosperidade de Deus, para que você receba essa unção da prosperidade. Prosperidade é bênção, é um presente de Deus. Então, que essa bênção venha sobre você. A bênção da prosperidade, a bênção da fartura, a bênção dos pastos verdejantes. Que o teu cálice transborde e que tenha muita fartura sobre a tua mesa. Amém? Abençoe alguém com essa oração. Compartilhe agora. No zap, de repente, tem alguém que não dormiu, com insônia, preocupado. E essa oração vem e resolve a calma. Então, compartilhe agora com os familiares, com os amigos. Eu tenho certeza que eles vão agradecer. Seja usado por Deus. Quando você compartilha essa oração, você está levando a palavra de Deus. Está levando bênção para quem você ama. Amém? Eu quero te pedir hoje que você siga-me lá no meu Instagram. Para a daniele__santiago. Para que você também receba lá no Instagram as bênçãos do Senhor que eu tenho postado diariamente. Então, que Deus te abençoe ricamente, abundantemente, em nome de Jesus.